Galo, Galo espero superar isso com bastante vontade com a ajuda dos companheiros Galo, e você vai para um momento importante esse primeira fase da Copa do Brasil jogo em Prudente, como é que você encara para o partido? Jogo muito importante é um dos nossos objetivos, conquistar esse título então, se pudermos fazer um bom jogo já eliminando o jogo de volta se tem um jogo difícil, a gente sabe disso, mas temos condições, tivemos uma semana boa de treinamento, Dorival cobrando bastante eu acho que a equipe chega num momento também está com muita vontade de mostrar uma evolução e nós jogadores vamos fazer de tudo para que isso aconteça Pô, Rafael o gramado do Prudentão, as dimensões do campo são muito grandes, é uma grama que a gente pode ver um pouco mais pesada para quem ficou esse período todo parado só se recuperando você acha que pode sentir alguma coisa ali? Olha, é claro que quando o jogador volta por mais que você faça treinos físicos e coletivo esses treinos todos aí que tem quando o jogador está voltando você nunca vai estar preparado para uma partida você está render os 90 minutos é normal você sentir porque o jogo é muito diferente do treinamento mas eu tenho um biotipo bom eu espero poder estar bem preparado acho que quero jogar os 90 minutos reconquistar aí eu vou quitar o meu espaço então para isso tem que ter bastante vontade e vou me dedicar bastante parece que a entrada dos jogadores que quando estávamos fora foram bem também o elenco soube suprir essa falta mas como é normal a volta do jogador eles estão dando uma nova oportunidade e a gente espera poder estar estar bem ali fazendo um bom jogo e conquistando a confiança do professor Rafael recentemente você concedeu uma entrevista aqui e disse que jogar na Arena do Zacaré era muito complicado pressão muito grande a torcida cobrança muito grande pelo caso de jogar fora de casa você entra em campo mais tranquilo nesse momento que você está voltando ao time? tinha falado que os jogadores que estavam jogando na lateral estavam sendo vaiados pela torcida e aí eu comentei que não é fácil jogar na lateral ali tanto eu como os outros jogadores que jogaram ali foram muito cobrados pela torcida mas eu quero isso com naturalidade eu acho que uma sequência de jogos bem jogados a equipe jogando bom futebol acho que tudo isso fica no passado a gente sabe que hoje você é cobrado e amanhã você tá o pessoal falando bem de você tá com a torcida imprensa isso faz parte eu trabalho em vocês também analisar o futebol dessa maneira então espero estar podendo render fazer bons jogos aí pra agradar todo mundo Rafael você entrou na primeira partida do ano machucou na segunda partida do ano o outro lateral direito machucou o Patrick e depois disso só improvisações ali na posição tudo bem a gente sabe que quem entrou deu o máximo entender alguma coisa mas até que ponto essas improvisações também atrapalharam aí o rendimento do Atlético em 2011 olha só é tem de Jackson jogou Bernard Serginho acaba de uma certa maneira acaba de uma certa maneira a equipe não tendo um trozamento acho que o ideal ali né então o próprio jogador que tá sendo deslocado pra posição tenta jogar o máximo ali e acaba por não ser da posição tendo alguma dificuldade e isso é normal também mas a gente tem que encarar isso com naturalidade os jogadores que jogaram ali tem o biotipo pra isso o Dorival enxergou neles o potencial pra jogar ali então fizeram o máximo né mas a gente sabe que manter um jogador da posição tá com todos os jogadores à disposição nem falando de mim assim de todos é importante pra o rendimento da equipe um rendimento melhor e um trozamento maior ô Rafael você mesmo disse que foram 45 dias afastados dos gramados por conta da lesão como você analisa um atlético que começou tão bem a temporada e que nos últimos dois jogos venceu um quase 48 títulos no tempo depois um empate inesperado pelo Uberaba com o Uberaba o que você acha que aconteceu? olha é houve uma caída acho que um pouco inesperada não era o que estávamos pensando pelo começo que tivemos é o jogador que tá tá entrando não pode deixar isso acontecer houve algumas mudanças né enfim o professor tá procurando uma equipe ideal talvez por essas mudanças um pouco de falta de um tratamento aconteceram como uma não digo nem queda de rendimento acho que um pouco de falta de entrosamento a equipe não se encontrando em alguns momentos no jogo mas demonstrou muita vontade superação e conseguiu esses jogos aí conseguir ainda com um pouco de dificuldade várias vitórias o Rafael ia ser grêmio para o Dream sem lanter? olha os números dizem isso mas o futebol hoje é muito difícil competitivo vamos encontrar muita dificuldade lá a equipe deles é um outro campeonato acho que eles também veem a Copa do Brasil como uma chance de se reabilitarem né de poder ter um outro campeonato um rendimento melhor né vamos com o pensamento de encontrar muita dificuldade mas ao mesmo tempo querendo eliminar o jogo de volta que possivelmente no jogo de volta a gente possa ter eliminando e já ter um distância maior sobre o gol do Roger Senna o centésimo gol faz um comentário aí sobre isso olha pra goleiro o Roger Senna já mostrou muita qualidade é um jogador aí excepcional tanto embaixo dos três paus ali como batalha de pauta pênalti né um líder vem do campo também importante futebol brasileiro acho que ele é um exemplo aí pra todo mundo Rafael no campeonato mineiro os visitantes venceram mais que os mandantes consegue apontar alguma razão pra isso por que esses títulos que jogam em casa não estão conseguindo os títulos que eu queria sair não sei acho que um pouco de sorte ou as equipes que estão jogando fora de casa estão indo mais preparada pra jogar um contra-ataque quem joga em casa a responsabilidade é grande de atacar e de fazer o resultado talvez por falhas aí falta de atenção acontece alguns gols que não dá tempo de reverter bom Rafael 45 dias atrás o atlético ainda tinha o Tardelli e o Diego Touze esse atlético que você retorna agora pra ser quem sabe o efetivo na tela direita é tão forte quanto aquele? olha foram duas dois jogadores aí de muita qualidade de nome que perdemos né a diretoria vem repondo as peças mas também temos jogadores aqui que estão mostrando no dia a dia nos jogos que vão conseguir suprir a falta deles claro que na sequência do campeonato do brasileiro deve chegar reforços isso é natural tanto no ataque quanto em outras posições também a gente espera que os jogadores que entram possam dar conta do recado